Estou muito feliz de estar aqui com vocês O que eu posso pedir é a Deus que venha abençoar Continuar dando vocês sabedoria Porque eu sei que viver muitas das vezes em comunidade não é fácil Porque são várias pessoas, cada uma com a sua opinião Esse é o ponto chave Mas aqui eu percebo que tem mais amor do que opinião Que tem mais Deus do que em qualquer outro lugar Porque isso é o que importa, né gente? E eu de coração, cheguei aqui hoje e fiquei emocionado Eu particularmente, eu nunca vivi aqui hoje Porque eu vivi em qualquer outro lugar, tá gente? Vocês estão de parabéns E eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pra vocês Viu? Uma salva de palmas pra vocês Viu? Aqui é um lugar maravilhoso de pessoas maravilhosas Eu estava sentado ali fora, fumando esse carrinho de pai Eu falei, gente, eu queria abraçar cada pessoa que tá aqui Mas é muita gente Mas é muito gostoso Que energia, olha gente Previmédio é você que tem que nascer aqui E tem uma líder Essa pessoa maravilhosa E a gente sabe que ela tem uma pessoa usada por Deus Tem pessoas que Deus coloca aqui na terra Pra comandar, pra liderar multidões Que é o caso dela Viu? Parabéns mesmo de coração Tô muito feliz Né? E... Não foi difícil vir aqui O difícil pra mim é pra ser ir embora, gente Viu? Eu vim com compromisso que ir embora amanhã Tô pensando, bora lá pra junho agora E realmente eu tô muito feliz E dentro do meu possível A gente tem que Talvez falar e honrar aquilo que tá no seu alcance Dentro do meu possível Eu vou procurar de alguma forma ajudar vocês De coração Eu vou até empenhar mais, viu gente Depois que eu venho aqui, viu? E que Deus abençoe vocês E vamos que vamos Porque o show só está começando